Uma câmera flagra a morte de um homem aqui na capital, vamos conversar com a Adriana Lopes mais uma vez, porque esse crime pode estar relacionado a um duplo homicídio da madrugada de domingo lá em Pinhais. Odri, explica pra gente direitinho onde essas histórias se relacionam. Olha, Riva, os crimes aconteceram em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, e a polícia, de acordo com as investigações, disse que eles podem ter relações. As imagens das câmeras de monitoramento vão mostrar agora, Riva, esse rapaz que está usando calça jeans, moletom e um boné, ele chega e aborda um outro homem que estava, parecia que ele estava descarregando algumas mercadorias em frente de casa ou algo do tipo. O homem atira várias vezes contra esse rapaz. Primeiro ele pede pra ele ficar de costa e depois acaba efetuando todos os disparos. Isso aconteceu no bairro Atuba, que fica em Pinhais, na região metropolitana, e na sequência, já no domingo, o crime, essa execução, aconteceu no sábado. E em seguida, no domingo, uma outra execução, um duplo homicídio, teria acontecido também na mesma região. E agora, as investigações ficam por parte aí da polícia, Riva. A gente traz os detalhes a respeito desses dois crimes ao longo dessa semana aqui no Paraná no Ar. Isso, né? É o revanchismo, claro que é o revide. Mata daqui, mata de lá. É assim, muito provavelmente, coisas relacionadas ao tráfico e uso de drogas, né? Chegou e já foi atirando. Pronto, levantou a mão e acabou. Uma execução bárbara, bárbara e cruel, com vários, vários tiros, mais uma vez. São essas barbaridades que me chamam a atenção cada vez mais. Os crimes estão brutais, brutais. Obrigado, Drida.